Se você tem sentido dores nas costas, pescoço, joelhos, articulações ou qualquer outra dor muscular, você com certeza precisa conhecer esse chá medicinal. Você já conhece a canela de velho? Esse chá, pessoal, é um eficaz analgésico, anti-inflamatório e antioxidante natural, que irá agir para aliviar a dor, combater a inflamação e diminuir o inchaço causado pelas dores musculares e inflamatórias. Sendo muito bom em casos de dores articulares, gota, tendinite, fibromialgia, torcicólogo e câimbras, por exemplo. Além de fortalecer os ossos, as cartilagens e os músculos. Coloque 800 ml de água em uma panela e adicione duas colheres de sopa das folhas secas de canela de velho. Quando começar a ferver, desligue o fogo e deixe em infusão por 15 minutos. Coe o chá e beba durante o dia até a melhora dos sintomas.